E aí pessoal, esse é mais um vídeo da Sbera e o Neninhas Então gente, o vídeo de hoje é um vlog do aniversário do meu pai, eu embalei tudo Mas é isso gente, estamos na quarentena, vamos fazer o... A festinha do meu pai aqui mesmo em casa, só a gente Mas é isso, só pra não deixar passar em branco e deixem aqui nos comentários, gente Mandem parabéns pra ele bastante, porque ele sempre tá vendo os vídeos, os comentários O que eu mando na festa é Flamengo, não poderia deixar de ser Fazer o que né? Estamos sem futebol por enquanto, mas eu não pensava que fosse meu A gente vai lembrar Olha o sapo do Flamengo É isso gente, eu e Bia vamos tomar banho Agora a gente vai fazer uma revolução na sala Aí a Giovanni e a minha mãe vão fazer, vão arrumando enquanto isso E antes não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e seguir em nossas redes sociais Ativar o sininho das notificações, seguir o Instagram do canal E não esqueçam da nossa meta de 400k, que é uma surpresa super legal pra vocês Galera, lembrando de ficar em casa também, evitar aglomeração e lavar bastante as mãos E não esqueçam também de deixar sugestão de vídeos aí nos comentários Porque às vezes a gente fica muito sem saber o que fazer E é isso Oi gente, olha a mini brownies Eu senti uma julieta porque ele gosta, morreu com Nutella Olha o bolo O bolo Eu posso falar que é lindo, né? Ai mas ficou lindo, olha esse vermelho Olha aqui, calma aí, mostra aqui Em nome disso, são vermelhos Olha que lindo Calma aí Parece até uma música lenta assim Ficou lindo Gente, mas foca no bolo de novo Tá muito lindo Vou tomar o bolo de novo porque a câmera tava muito embaçada agora Olha esse vermelho Ficou muito bonito Galera, olha essa bagunça agora Gente, o primeiro passo é acabar com essa bagunça, né? Que quem faz? Quem faz essa bagunça? Me ajuda então aqui Olha isso Agora a gente vai não catar Porque tipo, a gente cata e ela bagunça A gente cata e ela bagunça A gente cata e ela bagunça e então fica tudo Galera, agora a gente tá terminando de arrumar aqui Vou encher algumas bolas Também Assim Tem um Papai Noel ainda e não é nem o Natal Já passou o Carnaval e o Papai Noel também tava ali, né? Olha lá, viu? Olha aqui que eu sei abrir Aqui Olha aqui Olha o gato, olha o gato, olha o gato Olha o gato Vou continuar enchendo bola, então vou se inscrever no canal Não esquecer da nossa meta de 400k Ai, divulgando o canal pra todo mundo Mas é isso, galera Vou ficar aqui, ó Gente, vocês sabem fazer caixa de bola? Quem não souber vai aprender, ó As cores são vermelho e preto, né? Aí, tipo, pega duas bolas Segura pelo rabinho aqui Que eu acho que é rabinho Aí bota embaixo do braço cruzado, assim Eu faço assim, no caso Ó Aí, tipo, vai esticar Vai passar a bola E aqui tu vai dar um nó Ó Aqui vai dar um nó Meu dedo passou por baixo E depois é só Puxar Vai fazer a mesma coisa com a outra Aí depois vai pegar os dois Negocinho assim Vai passar E vai enrolar E pronto E as mimbias já saíram do banho Tô esperando já elas O que que eu faço? Se inscreve no canal, galera Gente, passei o posto Agora elas vão encher a bola E a gente vai encher a bola? É Vocês vão encher a bola Para, para Ih, gente Vai Vai, força Segura aí na ponta E vai coisa Tá bom? Eu quero ir A gente continua aqui Na saga das bolas Olha como é que Ela ficou Priscilinha trouxe a mesa Banco Sei lá o que que é isso E a Esminha está na função De encher a bola E Giovanna está fazendo nada Ah, tá Tá ali, ó Amarrando a bola E eu estou aqui E é isso Priscilinha agora passou na vacina Essa casa está imunda Gente, então Agora elas estão Arrastando o rec Não, claro que não Mia, vira a câmera Gente, vamos Ficar muito bonito Fazer o cacho É É Ela Gente, tirem print Dessa cara Que ela fez Por favor E me mandem no Instagram Gente, por favor Tem uma figurinha minha Muito horrível Que o Vini fez Agora o Giovanna vai fazer O cacho De bolas E ensina aí Giovanna Como é que faz Olha, eu vou usar a bola aqui Vou passar aqui pela vermelha E ela fica bem presa E ela pode Arrastar depois Gente, esses doces Estão me dando Eu não vou apesar Agora eu vou Hi girls Hi boys Enfim, então eu vou fazer o pastel de Cactuberry Cactuberry, gente Não mostra a marca Porque não Estava trazendo Quem ainda Ele vai fazer com esse E depois se acabar Enfim, gente Quem não sabe O Rio gosta muito Não, é sério Não mostra a marca, né Não está patrocinando Quem nunca comeu, gente Pastel de requeijão Cactuberry Com certeza Quem nunca comeu Pega uma massa Pega, gente Por favor Pegue uma massa Pega o cactuberry Ou o requeijão Requeijão também fica bom E aí Bota na massa, gente Simples assim É super difícil Perde a massa É uma coisa Que ninguém sabe fazer Olha, gente Não pega mais nenhum Cactuberry A Esme vai fechar ali Eu vou colocando aqui E daqui a pouco Voltamos Quando estiver pronto Gente, agora eu vou filmar Minha parte Eu estou horrível, gente Mas eu vou me arrumar, tá Ai, o negócio é no chão Galera, eu estou fazendo Uma obra de arte aqui Com salame, queijo Presunto Vou feitar o queijo com alho Fazendo aqui Vou mostrar minha obra de arte Para vocês Agora eu vou botar rapidinho Porque eu vou montar Tá Vai se inscrevendo no canal Tchau, tchau Vamos lá. Gente, ficou assim ó, minha obra de arte. Aí eu vou fritar o queijo, o quão ainda, vou botar dentro do prato. Aí ficou assim, as garotas ainda estão, não, não acabamos. Deixa um pouco ali a decoração. Ficou assim a decoração, o Vini fez esse painel aí, tecnológico. Cara, muita tecnologia. Painel é a televisão. Pelo amor de Deus, por isso que é festa no Rec. Aí tipo, Marco e Paulo, 44 parabéns. Aí aqui tá as coisas que a gente tá terminando de fazer. Ele já tava aqui no portão, minha tia mandou ele pra padaria. Quem pegou o queijinho ali? Ratinha você. É uma ideia pra vocês, ó. Festa no Rec. Peguei também na internet de alguém. E a gente vai improvisando o que a gente tem. E vocês pegam da gente, isso aí. A minha tia tá botando bola ali agora. Aí a parede não, a cortina ficou assim. Aí ali como já mostrei. A gente ficou aqui em casa um pequenininho, então. Ficou bem aconchegante essa festa. Isso, Priscila. Eu já tava aqui na rua. Oh, tem como esperar o papai? Tá. Eu não achei bom. Não achou bom, não? É queijo. Meu Deus, ele ligou. Gente, meu tio tá chegando e aí volta tudo estourando, falta só uma. Vai cheio. Vai, vai, vai. Tem que pular. Vai, vai, vai. Vai pra lá. Ah, saiu. Ele ligou pra mim. Vou botar no balde de avião. Socorro, João, para me ajuda. Calma, sem pressa. Toma, conta aqui, Flore. Cadê o refri? Refri, gente. Ah, ficou lindo. Gente, eu acho que ele tá chegando. Ele já chegou. Gente. A gente vai lá pra cozinha e o telefone vai ficar aqui. Agora ele chegou, galera. Não fora, Bia. Uou, uou. Destrava a porta. Deixa, deixa, deixa. Agora eu tô aqui. Pra tá trazendo porta. Pedi a ele. Eu tô morrendo de porta. Aí, chegou. Caraca. Eu acho que ele tá desconfiando. Você tá fugindo? Você tá fugindo? Que história é essa? Ó. Fugindo. O boletim não vai falar. Ah, agora você fez o meu vídeo? Não, vou agora. O homem, quase o Instagram. Gente, ele não vai pra sala. Gente, ele não vai pra sala. A coluna tá doendo. Ah, doendo. Gente, ele já chegou. Tem um tempinho. Ele não vem. É um parabéns pra você. Nessa data. Muitas vezes já se... Gente, ele não... É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, de, um, Marvão, Marvão. Gente, ele não vinha. Antes de você reclamar, a gente vai acabar o dia, tá? Lala, treta do Marcão. Gente, ele não vinha vinho. Ele ficou lá na cozinha, olha o tamanho. Gente, agora eu vou dar uma geral aqui pra vocês, tá? Logo, logo vai aparecer. Então vai se inscrevendo no canal aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera, viemos aqui encerrar Já dormiu, já acordou É porque não deu pra... Já acordamos, já dormi de novo Não deu pra encerrar ontem porque... Sei lá, a gente dava trançada e... E assim dormi Ela dormiu cedo, aí depois eu dormi Aí depois eu dormi tarde É Foi uma bagunça aqui só Então, vocês vão terminar hoje E é isso, gente Dizer pra vocês ficarem em casa novamente Não esquecer da nossa meta de 400k Fazer maratona bem meninas Quem fizer, marcar o Instagram do canal Ou a gente É isso aí E é isso Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu like, seguir-nos nas redes sociais E ativar o sininho da educação Toda animadinha, olha lá Brincando mesmo Tá louco Toda animadinha, olha lá Tchau